Podemos ver os navios sair ao mar na maioria das costas, mas nem sempre conhecemos a distância ou quando não podem ser visivos sobre a curva. Peguei um navio alto e mandei para 32 quilômetros, sob água plana e água curvada, em um globo de raio 6.378 quilômetros. A única coisa não modelada e qualquer efeito que a atmosfera teria na qual os 32 quilômetros. Os efeitos reais são muito mais dinâmicos do que podem ser reproduzidos realisticamente em uma simulação. Este é apenas um exemplo puramente diamétrico que mostra aparentemente quando o barco iria sobre a curva e como isso aparecia. Se alguém quiser duplicar esse teste, mostraria qual modelo representa a realidade melhor. O que é o que é o que é o que é o que é? 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 Agora os barcos estão a 32 quilômetros. As câmaras irão aumentar o zoom para ver o que é visível. Globo à esquerda, plano à direita. No modelo global, o horizonte cai em medida que a câmera se aproxima porque o solo está curvando-se para baixo. Em 32 quilômetros, o horizonte no modelo globo sai completamente de vista quando o zoom chegar no campo de visão de 8 mil milímetros. No modelo plano, o barco começa a ser visível quando uma lente de cerca de 350 milímetros, o campo de visão horizonte de 6 graus. Também no horizonte, além do barco, é sempre mais alto do que do barco. Desta vez, a câmera continuará fazendo um zoom, seguindo o barco, globo à esquerda, plano na direita. Ambos começam de forma semelhante, mas logo as diferenças começam a aparecer. O horizonte do modelo do globo começa a diminuir quando a câmera se aproxima, enquanto o horizonte na Terra plana continua a ser maior do que o barco. Eventualmente, o barco no globo atinge o topo do horizonte e então começa a afundar abaixo dele. Enquanto o barco na Terra plana, aparece o mesmo de quando começou. A câmera mantém sua posição no barco, eventualmente afundando abaixo do horizonte. O próximo vídeo é com a Dr. Zach e Karen B. e Sandra Sizzakali e Edu Landucci. O zone de transação de densidade não uniforme. O zone de transação de trains O zone de transação de trains A câmera mantém sua posição no motor O zone de transação de trains O zone de transação de trains